Voltamos com coisas gostosas, né? Hoje a gente tem uma receita fácil, simples, deliciosa, não é ser saudável? A gente vai fazer, juntos aqui, uma sobrecoxa assada com bacon e alho, claro que todos os produtos são do nosso estado. Você sabia que a gente exporta as nossas aves para mais de 160 países e a China é o principal comprador? Oi, Rafa! Oiê, que tal ficar por aqui com a gente no SC Saudável e aprender mais uma receita saborosa e diversificada, feita especialmente pela chefe Maísa Lopes, que privilégio, né? Oi, Rafa, tudo bem? Oi, Maísa, bem-vinda! Que delícia estar passando mais um dia aqui contigo fazendo uma receita deliciosa, uma receita muito, muito, muito fácil hoje. Que adoramos e com produtos, gente, de Santa Catarina. E eu já estou vendo daqui que vamos ter o nosso franguinho de todo dia, uma roupagem diferente sempre, e batata, né? Já sabe que eu sou papa batata. O que que vem por aí? O que que você preparou pra gente? Hoje a gente vai fazer sobrecoxa assada com bacon e alho. Ai, 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 que delícia! Olha só, vou mostrar aqui pra vocês todos os ingredientes, que é o que você realmente tem aí na sua geladeira. Eu tenho certeza que você tem esses insumos aqui. Olha, aqui eu tenho sobrecoxa, tá vendo? Eu gosto com a pele mesmo, porque aqui tem um segredinho que você vai usar muito aí. Vou usar bacon bem cortadinho. Pode usar calabresa? Pode usar linguiça blumenau, que surgiu essa ideia aqui nos nossos bastidores? Pode sim, tá? E aqui eu também tenho o alho bem, bem, bem picadinho. E claro, vamos colocar o nosso complemento aqui com uma batata, cortada em pedaços grandes mesmo. E é uma receita, Rafa, muito fácil. Que a gente vai fazer rapidinho aqui. Então vamos comprovar, né? Vamos na massa, Maísa. Eu vou pegar a minha forma guerreira, que eu chamo, né? Eu vou pegar aqui, ó, e eu queria mostrar aqui pra vocês. O que que acontece? A nossa sobrecoxa, ela tem uma pele aqui do frango. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu dedo aqui, ó, e vou abrir um pouquinho. Não abre ela totalmente, eu tenho que abrir um pouquinho. Por quê? Porque eu quero esse bolso aqui, ó. Não desprende a pele toda, só um pedacinho. Só um pouquinho, porque aqui a gente tem que aproveitar pra colocar tempero, colocar alho, colocar outro tempero. Porque conforme a gente vai assando, ela vai perdendo a gordura, vai perdendo a suculência da carne. E eu quero essa carne bem suculenta, deliciosa, molhadinha, né? Eu também quero. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Pode usar coxa sobre coxa inteira? Ideal, já aproveita e assa o monte, né? Enquanto eu vou fazendo aqui, você já vai deixando o teu forno ligado pra ele ter já a temperatura. Forno aí em temperatura 180 graus. Fiz o bolsinho aqui, eu vou vir com o bacon, vai colocando a quantidade que você quiser. Pode colocar ervas finas, pode colocar outros sabores aqui, conforme o seu paladar aí, ó. Vou colocar um pouquinho de alho, porque eu sou apaixonada por alho. Sou, amor. Olha só, tá vendo? Eu enchi bem essa bolsinha e fecho ela aqui, ó. E vou encaixando as minhas sobrecoxas aqui, gente. Vai pegando e já aproveita pra assar o máximo que você puder. Otimizar o teu forno, pode congelar, porque na hora que você esquentar isso aqui vai ficar incrível. Enquanto eu vou fazendo aqui, vai seguindo a gente aí nas redes sociais e também no portal ND+. Já rechei aqui as sobrecoxas, vou complementar com a batatinha, porque a Rafa já me contou que tem paixão por batata. Como toda boa decidente de alemã, eu adoro batata. Aqui você pode colocar batata doce, cenoura, o que você tiver aí naquele gavetão da sua geladeira. Coloquei aqui, não precisa colocar gordura e nem sal, porque o bacon já tem uma concentração de gordura e de sal também. Então, maneira aí, hein? E agora eu vou colocar ela pra assar. Olha que coisa mais linda que tá isso aqui. Pra gente acelerar o nosso cozimento, eu vou usar o alumínio. De qual lado mesmo, chefe? O lado brilhoso pra ele assar mais rápido. Agora eu vou colocar no forno por cerca de uma hora a 180 graus. Não leva muita temperatura, porque esse frango precisa ser cozido lentamente. Bora botar isso aqui no forno. Você já sabe, né, que Santa Catarina é o segundo maior produtor e exportador de aves do Brasil. Exporta pra mais de 160 países, justamente por causa da qualidade e da sanidade animal. A China é o maior comprador da carne catarinense. O Estado também é diferenciado porque ele atende as exigências de cada mercado, as especificidades de cada cliente. Olha só que curioso. Lá na China, por exemplo, eles preferem o pé e a asa. São os cortes mais comprados. E sabe o que eles fazem? Conserva. E aí servem como snacks ao longo do dia. Que interessante, né? Falando nisso, já tá pronto. Tá pronto. Epa, vamos ver como é que foi isso. Depois de uma horinha no forno, então, a Maísa agora vai retirar o nosso prato. Essa delícia. Só que o seguinte, lá no Japão, eles não gostam da coxa, sobrecoxa de qualquer jeito não, tá? Tem que ter altura, espessura, tudo bem certinho, tá? Olha só que coisa mais linda que ficou aqui, ó. Tudo douradinho, a batatinha tostadinha e esse frango. Vou te servir já. E Rafa, deixa eu te falar um negócio? Fala. Eu fiz uma surpresa pra você. Surpresa? Fiz surpresa. Zoro, surpresa, arroz. Olha aqui, ó. Arroz. Gente, arroz. Tanto que eu pedi que ele veio. E vai se combinar aí com essa sobrecoxa. Super, né? E batatinha. Porque aqui tem um molhinho que você pode utilizar esse molhinho aqui também pra colocar no arroz, né? Então aqui eu já vou te servir, ó, o arrozinho aqui. Arroz de Santa Catarina, né, Maísa? É isso mesmo. Produção nossa aqui. Galera, os apostos prontas pra provar, então, essa sobrecoxa by Maísa Lopes. Hum, já posso adiantar que tá suculenta. Tá super macia. Tá gostoso? Vou saber agora. Hum, só pra variar. Boa demais. Me ajuda a enxerrar que eu tenho que comer um arrozinho aqui, né? Enquanto a Rafa se delicia com essa sobrecoxa, quer essas receitas e outras mais, acesse o portal do ND+. Eu vou aqui me despedindo do pessoal de Quasas enquanto ela tá aqui com a boca cheia. Tchau, gente. Até a próxima receita. Tchau.